Música 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 Tudo o que precisamos é acreditar Voando Vou ao céu, vou ao mar Neste lindo dia de sonho Vou te apresentar Lindas histórias Se acreditar Vai realizar Voando Voa, voa, voa Vou ao céu, vou ao mar Neste lindo dia Eu vou te mostrar Como é bom sonhar Basta acreditar e as estrelas vão guiar Além Música 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 Música